Muito bem, meus queridos, sejam bem-vindos novamente e vamos mais uma leitura aqui, mais um conhecimento sobre o Neville Goldard. Olha só esse trecho aqui. A finalidade deste registro é mostrar-lhe como usar sua imaginação para conseguir os seus desejos. A maioria dos homens desconhece totalmente o poder criativo da imaginação e invariavelmente se inclina diante dos fatos e aceita a vida com base no mundo exterior. Mas, quando você descobrir este poder criativo dentro de si mesmo, você vai afirmar corajosamente a supremacia da imaginação e colocar todas as coisas em sujeição a ela. Agora, aqui está uma técnica prática. A primeira coisa que você precisa saber é que você precisa obrigatoriamente saber exatamente o que você quer neste mundo. Quando você sabe exatamente o que você quer, faça como a vida. Faça uma representação que você veria. O que você faria? O que você falaria? O que você faria fisicamente se estivesse presente naquele momento em tal estado? Pessoal, eu gosto muito dessa parte, né? Porque não adianta nada você falar, eu quero ser rico. Tá, mas o que é ser rico para você? Sabe, talvez o universo pensar, ser rico é ganhar um dinheirinho a mais. Mas, que tanto de dinheiro é esse? Talvez você pode encontrar um real a mais ou ganhar dez reais a mais no seu trabalho e está tudo certo. Ficou dez reais mais rico. Por isso é importante você saber exatamente o que você quer. Se você quer o dinheiro, quanto você quer especificamente em dinheiro? Você está entendendo? Ah, eu quero ficar rico. Não, mas isso não é o suficiente. Você pode ser rico de saúde, rico de amigos, rico com as coisas que você já tem. Mas, com quão rico você quer ser? Sabe, às vezes as pessoas não são tão claras nos seus objetivos, na sua imaginação. E, por isso, não tem todo aquele fervor, sabe? Aquela fé realmente ali de ir atrás e se manter focado, alinhado com os seus objetivos ali na sua própria imaginação, entendeu? Então, o Neville, ele fala muito sobre conseguir todos os seus desejos através da imaginação. Mas, você tem que saber exatamente o que você quer. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Tá, mas quanto de dinheiro? Ah, eu quero 20 mil reais a mais de dinheiro para mim até tal dia, entendeu? Ou não precisa colocar dia. Só mentalize que você quer 20 mil. Ou se você quer 50 mil, ou se você quer 100 mil, ou se você quer 200 mil. Coloque exatamente o valor que você quer, entendeu? Senão, fica aquela coisa, pessoal. Fica, ó, se você está numa estrada e pede uma carona para alguém e a pessoa abre a porta e fala assim, Tudo bem, vamos lá, para onde você vai? Aí, você fala, ah, não sei. Se você não sabe, qualquer caminho basta. Entendeu? E se qualquer caminho basta, na próxima esquina o cara pode te deixar lá. Entendeu? Agora, se você sabe, não, eu quero ir em tal lugar, daqui 20 quilômetros. Aí, é para lá que você vai. Entendeu? Então, não adianta ficar, ah, eu quero isso. Ah, eu quero saúde. Ah, mas o que é saúde para você? Entendeu? Imagine aquela parte do seu corpo que está meio enfermo. Imagine ela, sabe, brilhosa, cheia de paz, cheia de luz. Uma luz de paz, uma luz de cura, de saúde. Entendeu? Agradeça como se você já tivesse. Essa é a chave da imaginação que o Neville Goldard fala. Entendeu? Você precisa saber aonde você quer chegar para o universo, a sua imaginação, o subconsciente, Deus, a mecânica quântica, a física quântica poder te ajudar. Mas, para isso, você precisa ter um objetivo claro. Entendeu? Um grande abraço para todos e para todas. Continue assistindo os vídeos aqui. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe nos grupos, faça de tudo aqui para ajudar o canal a crescer. Tá bom? Um grande abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo.